Nós dois ficou de brincadeira Tu se apaixonou, foi de bobeira Novinho eu sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Vai, tu sabe que eu gosto disso Nós fode, fode e continua amigos Vai, tu sabe que eu gosto disso Nós fode, fode e continua amigos Vai, tu sabe que eu gosto disso Nós fode, fode e continua amigos Vai, tu sabe que eu gosto disso Nós fode, fode e continua amigos O DJ do baile e as menina enlouquece Quando lança o mandelão Tcheka sobe, tcheka desce, tcheka sobe Tcheka sobe, tcheka desce, desce, desce Tcheka sobe, tcheka desce, tcheka sobe, tcheka sobe, tcheka sobe, tcheka desce, desce, desce De bobeira, novo e eu sou bandido E você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Vai, tu sabe que eu não cheio de sã Nós pode, fode e continua, amigos Vai, tu sabe que eu não cheio de sã Nós pode, fode e continua, amigos Vai, tu sabe que eu não cheio de sã Nós pode, fode e continua, amigos Vai, tu sabe que eu não cheio de sã Nós pode, fode e continua, amigos O DJ do baile e as menina enlouquece Quando lança o mandelão Tcheka sobe, tcheka desce Tcheka sobe, tcheka desce Tcheka sobe, tcheka desce Desce, desce, desce